Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O famoso ator Alia Libraim saltou como uma bomba na agenda com as chocantes confissões que fez na entrevista dada à revista L'Oficiel. Eis os detalhes destas declarações chocantes. O anúncio da entrevista de Alia Libraim à revista L'Oficiel suscitou grande curiosidade no mundo das revistas. Os fãs aguardavam ansiosamente o que o famoso ator iria dizer. Com a publicação da entrevista, as declarações francas e contundentes de Alia Libraim chamaram a atenção. O famoso ator iniciou o seu discurso dizendo. Quero falar sobre tudo claramente nesta entrevista. Alia Libraim surpreendeu todos ao dizer. Nunca me poderei apaixonar, na sua declaração sobre a sua vida amorosa. Esta confissão causou sensação tanto entre os seus fãs como no mundo dos media. Alia Libraim, que fez declarações sinceras sobre os seus relacionamentos anteriores, disse. Teve muitos relacionamentos, mas nenhum se transformou em amor verdadeiro. Partilhando os seus pensamentos sobre o conceito de amor, o famoso ator disse. O amor sempre foi um conceito distante para mim. Talvez tenha procurado nos sítios errados, acrescentou. Alia Libraim explicou como a sua paixão pela representação afetou a sua vida amorosa. O meu amor pelo meu trabalho sempre ofuscou a minha vida pessoal, disse. Falando sobre o sentimento de solidão, Alia Libraim disse. Às vezes sinto-me muito sozinho, mas tenho de aceitar esta situação. Após estas declarações, os fãs começaram a fazer vários comentários nas redes sociais. Enquanto alguns expressaram a sua tristeza, outros enviaram mensagens de apoio a Alia Libraim. Os seus companheiros não ficaram indiferentes às declarações de Alia Libraim. Muitos nomes famosos endossaram Alia Libraim nas suas contas nas redes sociais. Alia Libraim falou ainda sobre as suas expectativas em relação ao amor no futuro. Talvez um dia consiga apaixonar-me de verdade, quem sabe, partilhou as suas esperanças. Descrevendo o processo de fazer as pazes consigo mesmo, o famoso ator disse. No processo, teve a oportunidade de me conhecer melhor. Alia Libraim, que também criticou o interesse dos media na sua vida amorosa, disse. A mesdia sempre colocou a minha vida privada em destaque e isso incomodou-me. Enfatizando a importância da privacidade na sua vida privada, o famoso ator afirmou. Quero proteger os limites da minha vida privada. Falando sobre a sua relação com os fãs, Alia Libraim disse. O apoio dos meus fãs é muito valioso para mim. Estou-lhes grato, disse ele, explicando o lugar das redes sociais na sua vida, Alia Libraim afirmou. Adoro as redes sociais, mas por vezes pode ser muito cansativo. Falando sobre as críticas que recebeu, o famoso ator disse. As críticas às vezes podem ser duras, mas fortalecem-me. Partilhando os seus pensamentos sobre a sua própria vida, Alia Libraim disse. Passei por muitas dificuldades na minha vida, mas elas fizeram de mim quem sou. Explicando o processo de encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, Alia Libraim disse. Encontrar este equilíbrio é difícil, mas não impossível. Falando sobre as relações familiares e a amizade, o famoso ator disse. A minha família e os meus amigos são muito importantes para mim. Mantenho o apoio deles, disse. Dando uma visão sobre os seus planos futuros, Alia Libraim disse. Vou continuar a minha carreira com novos projetos. Alia Libraim diz que atribui importância ao seu desenvolvimento pessoal, tanto aprender algo novo todos os dias. Falando sobre os seus objetivos e sonhos, o famoso ator disse. Nunca desisti dos meus sonhos e nunca desistirei. Partilhando os seus pensamentos sobre arte e criatividade, Alia Libraim disse. A arte é uma forma de expressão para mim. Continuarei a avançar neste caminho. Disse. Explicando a relação entre o sucesso e a felicidade, o famoso ator referiu. O sucesso faz parte da felicidade, mas não é suficiente por si só. Falando sobre a autoconfiança e fé, Alia Libraim disse. Tenho total confiança em mim e é isso que me faz continuar. Explicando o lugar que a saúde e o desporto ocupam na sua vida, o famoso ator afirmou. Não deixo de fazer exercício para ter uma vida saudável. Referindo-se à importância da saúde mental, Alia Libraim disse. A saúde espiritual é tão importante como a saúde física. Mal posso esperar para conhecer os meus fãs com novos projetos. Enviando uma mensagem aos fãs, o famoso ator disse. Gostaria de agradecer a todos os que me apoiaram. És a minha fonte de motivação, disse. No final da entrevista, Alia Libraim disse. Tentei ser honesto e sincero nesta entrevista. Espero ter conseguido responder às suas questões, concluiu. Estas declarações francas e contundentes de Alia Libraim tiveram um grande impacto no mundo das revistas. Os fãs do famoso ator parecem estar a falar sobre esta entrevista há muito tempo. Tchau. 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 Tchau.